Bom pessoal, estou chegando mais uma vez, vou mostrar aqui uma abelha que eu fiz a moradia dela semana passada, faz mais ou menos uns 10 a 12 dias que eu passei nela, a loca dela estava muito suja, eu fiz uma limpeza dentro, a loca dela estava aberta, eu tampei todinha de laje e fiz uma limpeza dentro. Aqui pessoal, deu uma chuvada, esfriou o tempo, aí a enxame de abelha, aqui é um trânsito de enxame, vamos passando, as abelhas tudo voltando para as moradias delas antigas, aí eu fechei ela ali na frente, aí vamos dar uma olhadinha se ela já voltou, se ela voltou para a moradia dela, porque elas se acostumam muito a voltar, quando ela está aberta e suja, aí elas não voltam não, uma pessoa fazendo aquela limpeza e fechando ela todinha de pedra, aí ela volta para morar. Aqui era roçado do pessoal, era dentro do roçado do rapaz, aí ele deixou a loca dela aberta, já que era para elas irem-se embora, para morar no outro canto, aí eu passei aqui, ele já encerrou tudo, tirou o lucro aqui do roçado, aí eu fechei ela, vamos dar uma olhadinha lá como é que ela está, se ela chegou já. Eu subi até lá, Zé, dá uma olhadinha. Vamos embora. Olha aquela pedra ali na frente. Eita, Zé, chegou, ela voltou. Chegou? Voltou. Ela voltou. É naquela pedra ali na frente, aquela pedra grande, que eu fiz a moradia dela. Agora eu não sei se é um enxamo grande que chegou, é um pequeno, é bom a gente botar uma fumacinha para mostrar para o pessoal, né? Eu vou filmar ela lá, né? Não, vamos botar uma fumacinha, né? É, para mostrar para o pessoal se o enxamo é grande ou é pequeno. Porque não é bom mexer nela sem fumaça, não, né? É verdade. Ela é ali, né, meu? É naquela pedra ali. Olha lá a casa dela que eu fiz. Ficou popular, ficou bom demais, não ficou, não? Olha aí, Zé. Ela chegando do mar. Essa abelha, meu, é antiga, faz muitos anos que a gente sabia dela, né? Foi, aí ela foi se embora, botaram o roçado aqui, não foi? Desde 2006, né? Que a gente sabe dela. É, a gente sabe dela, aí sempre ela vai se embora, o pessoal bota a roçada, aí deixa aberta, que é para não morder o dono do roçado, para não ferroar. Aí eu passei aqui, eu disse, o rapaz já encerrou tudo aqui, eu vou fazer a moradia dela de novo. Aí eu fia. Foi fazer e ela voltou, Zé. Entendeu, Zé? Não é para perto demais não, viu? Vou botar aqui uma canela, Zé, para mostrar para o pessoal. É, bora. A gente tem um enxamo, um gancho que chegou, um enxamo. Vamos colocar uma farmacinha nela, pessoal, para ver como é que está o enxame. Se ela já fez capas novas. E eu vou filmar dentro da loca para mostrar para vocês. A fumaça é pouquinha, que é só para... Cuide delas, tá? É porque no caso, muitas pessoas que tiram não fazem como a gente, né? Aí às vezes as abelhas vão embora. Faz pouquinhos dias, Zé, que ela chegou. É, né? É. Faz mais ou menos três dias ou quatro, cinco, ou quatro dias que ela chegou. Deixa eu lascar a pijão. Poxa, está bem pequenininha. Mas, rapaz, cara. Porque faz pouco tempo que eu passei aqui e fechei ela, né? Ó, pessoal, está bem pequenininha, ó. Senão tem duas, três capinhas, né, meu? É. Ela chegou agora há pouco, cara. Mas, porém, a loca dela é bem grande, pessoal. É monstra lá para dentro, tá vendo? Ó. Um pequenininho enxame, ó. É, com certeza vai crescer aí, né, Zé? Vai crescer, Zé. Fechar, deixar do mesmo jeito, né, Zé? É. Essa abelha aqui, pessoal, é a antiguerma, viu? Muito antiga. Faz muitos anos. Sempre que ela vai se embora, mas sempre ela volta para a casa dela. Ó. A mesma morada dela. Lembrando, pessoal, que ela vai fazer as crias, né, meu? Vai fazer as crias para crescer agora. Para crescer ou enxame. Para ir para dentro, Zé. Não vou botar mais nem fumaça nela, Zé. Coisa linda, Zé. A natureza vai se embora, uma bicha dessa vai se embora e volta. Volta para o mesmo lugarzinho dela. Está aí, pessoal, uma maravilha, viu? Ah, tem outra capinha ali para o trás, né, meu? É. Isso é. A abelha rainha entrou, estava na frente ali, entrou lá para detrás agora, a grandona. Bem vermelhinha. É a chefe da turma, né? Está muito pequena. Fechada, Zé, ela. Bem fechadinha. Corar as pedras aqui na moradia dela do novo. Aí, pessoal, vou filmar ela aqui, cara. Aqui a abelhinha é bem pequenininha, pessoal. Está muito pequena mesmo. Vou botar fumaça nela mais não, Zé, que ela está muito pequenininha. Isso é uma coisa linda, rapaziada. Sempre que a gente está andando na mata, que a gente está achando uma ida-se embora, a gente faz moradia dela. Mandar uma alusão aqui para o amigo do canal Anderson da Silva Barros. Estamos juntos, meu amigo. Um abração aí para você. Um abração para o amigo Tony, né, meu? Também. Nosso amigo Tony. Amigo Gutenberg Cavalcanto lá de Alagoinha, no brejo aqui da Paraíba. É isso aí. Um abração para toda a galera inscrita no canal de um modo geral. Está aí, pessoal. Nossa, a louca dela é imensa, né? A louca dela lá para dentro. Vou mostrar para o pessoal aí dessa equipe. Ela vai ficar bem fechada. Vou fechar melhor ainda. Ela só tem Zé, mas ela não tem cinco dias que chegou aí, não. Está muito pequena ali. Fechar ela. Ela está vindo assim, bora. Entendeu? É, há doze dias atrás eu passei aqui e ajeitei a casa dela, que ela está vindo assim, bora. Está vendo como é as coisas? Agora ela já voltou. Deixar um abraçona para o pessoal de modo geral, né? É. O pessoal que curte o canal. Vamos fechar ela, né? Vamos fechá-la. Vou botar aqui o capô, que eu não vou botar fumaça nela mais não. Vou fechar ela, vou ver que está sem fumaça. Posso voar uma no oi, né? Essa pedra foi feita para aqui, viu? Vou pegar. Futuramente ela vai ficar gigante. Vai crescer muito. Vai ver, hein? Eu ainda quero gravar um vídeo nessa abelha, ela cheia de mel, pessoal. Se Deus quiser, viu? Perdão no pessoal, né? Se a gente deixar só com essas pedras grandes assim, elas não voltam, não. Tem que ter as pedrinhas miúdas. É para tampar os pequenos buracos, né? Que fica nas rochas. Se fica esses buraquinhos aqui meio imundos, aí... Rapaz, tem uma coisa. Essa abelha faz muitos anos. Fica em morar aí, morar. Foi embora, não foi? Poxa, ela vai sempre que ela vai se embora, mas depois ela volta para a mesma moradia dela. Do jeito que ela está aí, esse enxamezinho pequenininho assim, ó. Ele fica grande, né, meu? É enorme. Fica grande. Porque aqui ela vai produzir, fazer as cria, né? Ela vai produzir as cria e vai depois... Depois só vai aumentando, né, a população. Só vai aumentando. Só vai aumentando a família, né? Pessoal que quiser ajudar o canal, se inscreva se não for inscrito. Né, meu? Compartilha o vídeo também com os amigos. Aí não se esqueça, pessoal, do like. Porque o like é importante demais, viu? Para a gente continuar, pessoal. Cuidando das abelhas assim nos matam. E você deixando o like, aí o YouTube vai entender que você está gostando. Aí vai... A gente vai fazer mais vídeos para mostrar para vocês, rapaziada. Tem que ter as pedras miúdas, né? Com certeza. As pedras miúdas é importantíssima para... Ferrou? 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 Ferrou. Ela ficou porque está sem fumaça, tá vendo? Eu estou sem a luva. A gente está falando muito, né? Ela se irrita. Foi o mundo que chegou do mato, isso. Mal batendo aqui, né, Zé? A gente está deixando ela aberta, né? Mas do jeito que estava aí, ela não voltava mais nunca. Ela sempre... Ela sempre... Ela fazendo isso aqui, a gente fazendo isso aqui, elas entendem que... A gente está me cuidando dela, isso aí só vai crescer. Eu já achei muita no mato, né, né? Mas é mais aberta a comida do bicho, né? O bicho come todinho. Uma brecha ali ainda. Essa é uma joia rara, viu? O rapaz botou o roçado aqui no ano passado. Aí deixou a locadela aberta para ela não atacar, né? Para ela não atacar, porque a abelha é perigosa. Se ela for grande demais, ela mata a pessoa, né? Se ela quiser, ela tampa tudinho, cola essas pedras, né? Tá bom, meu. Vamos encerrar o vídeo, né? Filma aí, Zé, de perto que peça o alveio. Olha aí, pessoal. Aí ela vai encher até nessas pedras de capa. A abelha. Na tuia de pedra. Vamos encerrar o vídeo, né, meu? É isso aí. É isso aí, minha galera. Tamo junto, viu? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Tchau, tchau.